O que é que tu sentes em relação aos rapazes neste momento? É claro que o foco deles é a Top Girl, porém ela não vai ser Top Girl para sempre. Eu tenho boa memória, não me esqueço das coisas. Mas tu achas o quê? Que eles estão a tomar a dar só atenção a mim? Eu não concordo com isso. Eu não concordo? Nada. Sim, é a minha opinião. Posso dizer a minha opinião? A minha opinião é que basicamente ninguém tem feito nada, nem pelo Top Boy, nem pelo Top Girl. Mas eu acho que a Top, eu não votei na Top, não falo com a Top. Não é a Top que tem de vir a ter comigo e dizer, olha, porquê que não falas comigo? Eu é que fico a perder se não falar com ela. Isso para mim também faz com que a pessoa, porque a pessoa, tipo, imagina, há situações aqui que pessoas, olha, vocês não gozaram. Não é a mulher, 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 não é a mulher. Deixa eles, depois eles vão querer saber das coisas. Mas podem falar? Filipe, fala, fala. Porquê que não falas alto? Mas a gente estava falando e sequer tinha nada a ver com isso. Se não tem nada a ver com isso, falam depois, não precisam falar agora. Mas eu falo e digo... Deixa tá, deixa tá, continuando. Continuando. Tu não mandas nem a boca? Não, não mando. Eu tenho que estar calado porquê? Se eu quero falar com ele, vocês estão a ter o vosso debate... É uma questão de educação, é uma questão de educação. Não é educação? Porque quando tu estives a falar, eu não te vou estar a interromper. Nem que seja, nem que eu não queira ouvir, é só para as outras pessoas pelo menos ouvirem. A gente quer é fecha, eu vim para aqui é fecha, para andar a comer gajas, andar enrelado com gajas e divertir-me. Foi o que a gente estava a falar. E de repente, a Lia começou a atrofiar comigo e com ele. Quando ela te interrompeu ali à frente, se tu estivesse a chegar... Eu calei-me. Se tu estivesse a chegar à frente, eu disse logo, olha, Narcisa, ela estava a falar, isso é uma falta de educação. E o que é que eu te disse agora? E o que é que eu te disse agora? Então, porquê é que é justo teres dito... Não está aqui ninguém, meu. Então, explica-me uma coisa. Porquê é que é justo teres dito... Não está aqui ninguém, meu. Porquê é que é justo teres dito isso e quando eu te digo a ti, quer dizer, a Narcisa tinha de se calar, agora tu não te podes calar. Então, eu estou lhe a dizer... Mas o que é que tu és hipócrita? Eu estou lhe a dizer. Continuar. Não, porque não está ali que estivesse ali alguém. Pode ser. Que estivesse ali alguém, eu estava a calar-me. Não, meu filho, eu não te vou dar a corda, porque senão a gente faz aqui... Se estivesse ali alguém, eu estava a calar. Agora, eu não lhe posso dizer, mano, dá-me uma barriga, estou mal-disposto. E depois ela começou-se a levantar e veio para o pé de mim e começou a gritar ao pé de mim. E ao pé de mim ninguém grita. Sabes o que é que eu digo? Eu tenho princípios. Se tu não os tens, a questão é tua. Eu não tenho princípios, meu. Agora, os meus princípios são, quando alguém está a falar, o outro cala-se e pelo menos, tipo, tem educação de deixar a pessoa acabar a sua frase. Sim, senhora, mas tu passas-me sem matar a gente. Estás sempre a opinar. Então, quando não quiseres a minha opinião... Então, quando não quiseres a minha opinião... Então, tu és mal-educada. Quando não quiseres... Não, não sou mal-educada. Estás mal-educada. Porque ninguém nunca chegou ao pé de mim e disse assim, olha, Lia, eu não quero a tua opinião. Mas tu... A partir do momento que os estás ao pé de mim... Deixas a tua opinião porque não importa nada, meu. Porque eu estou aqui para opinar. Tu das a tua opinião? Não interessa. Se estás aqui para opinar, eu também estou aqui para opinar. Não, pronto. Se não queres ouvir a minha opinião, não venhas levar a mal. Mas eu não estou a levar a mal. O problema aqui não é vocês opinarem. Oh, tu não tem nada a ver com isso. O problema aqui não é vocês opinarem. Então, porém, tu estás ali? É as outras pessoas quererem falar. Oh, não eras tu que estavas a falar. Não eras tu que estavas a falar. Porque é que tens sento a dizer? Acabou. 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 Calça a bota. Eu estou a meter no c... Ah, pelo amor de Deus. E das comigo na escola. Calça, calça a bota. Calça. Calça a bota. Calça a tua bota. Olha, toma aí. Calça a bota. Calça a bota. Calça a bota. Não tens a mínima indicação, amigo. O teu jogo é inogêneo. Deslarga-me. Está tranquilo, está favorável. E não me toques. Para mim está tranquilo, está favorável. Para mim está tranquilo, está favorável. Deslarga-me. Super. Super. Parece um jogo inogêneo. Super. 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 Tu és inogêneo. Super. Larga. Super. Vai, 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 vai. Tu fazes um jogo inogêneo. Tu falas mal. Joga-me, p***a. Vai, vai, vai. Tu falas mal toda a gente. Vai, 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 vai. Não, não, não. Não, não. Proteja-me de caminhões. Ok. Ok. Liga-me o frão. Liga-me o frão. Liga-me o frão. Liga-me o frão. Em calo, babá. Em calo. Liga-me. Liga-me. Liga-me o frão. Liga-me o frão. Liga-me o frão. Não consigo falar em vez de pensar. Porquê que estavas a fazer aquilo? Estão, estão-me a tocar. Tu és boi-agressivo. Tu não posso ser assim. Estou boi-agressivo, meu. És boi-agressivo. Eu gosto de Liga, mas Liga, é uma pica-miolos o pior. Eu vou estar aqui a discutir quem gosta ou não hoje. Quer dizer, Deus que é Deus, não agradou a tu outros. Quem somos nós para comentar a atitude aqui de alguém? Não somos ninguém, mano. Tipo, eu sou uma amiga dele. Tipo, eu só digo as coisas que é meu. Sinto um atalho. Oi, sou eu. Amanhã és tu? Oi, Edith. Acho que ambos se excederam. Ambos estavam errados. Vai ser meio difícil, porque eu acho que vai ficar um clima chato. O que é que tu sentes em relação aos rapazes neste momento? É claro que o foco deles é a Top Girl. Porém, ela não vai ser Top Girl para sempre. Eu tenho boa memória, não me esqueço das coisas. Mas tu achas o quê? Que eles todos estão a dar só atenção a mim? Eu não concordo com isso. Eu não concordo? Nada. Sim, é a minha opinião. Posso dar a minha opinião? A minha opinião é que basicamente ninguém tem feito nada, nem pelo Top Boy, nem pelo Top Girl. Amor, mas eu acho que a Top, eu não votei na Top, não falo com a Top. Não é a Top que tem devido ter comigo e dizer, olha, porquê é que não falas comigo? Eu é que fico a perder se não falar com ela. Isso para mim também faz com que a pessoa, porque a pessoa, tipo, imagina, há situações daqui que pessoas, olha, vocês estão a gozar ou... Queres o meu sapato? Queres calçar os meus sapatos? Calça, calça aí a bota. Calça 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 a bota. O teu jogo é no G. Deslarga-me. Deslarga-me. Olha, está tranquilo, está furturavel. E não me torres. Para mim está tranquilo, está furturavel. Não me torres. Para mim está tranquilo, está furturavel. Deslarga-me. Super. Super. Deslarga-me. Parece um jogo no G. Super. Super. Mas depois eles vão querer saber das coisas. Mas podem falar. Filipe, fala. Por que é que não falas alto? Mas a gente estava falando em sequer tinha nada a ver com isso. Se não tem nada a ver com isso, falam depois. Não precisam falar agora. Mas eu falo e digo. Deixa eu estar. Continuando. Tu não mandas nem a boca. Não, não mando. Eu tenho que estar calado porquê? Se eu quero falar com ele. Eu não vou. Vocês estão a ter o vosso debate. É uma questão de educação. É uma questão de educação. Não é educação. Porque quando tu estives a falar, eu não te vou estar a interromper. Educação é se tu estivesse gelado. Nem que seja. Nem que eu não queira ouvir. É só para as outras pessoas, pelo menos, ouvirem. A gente quer é festa. Eu vim para aqui é festa. Para andar a comer gajas. Andar em lado com gajas e divertir-me. Foi o que a gente estava a falar. E de repente, a Lia começou a atrofiar comigo e com ele. Quando ela te interrompeu ali à frente, se tu estivesse... Eu também. Se tu estivesse... Falar, o outro cala. Se pelo menos, tipo, tem educação de deixar a pessoa acabar a sua frase. Sim, senhora, mas tu passas de cima a toda a gente. Tu estás sempre a opinar. Então, quando não quiseres a minha opinião... Quando não quiseres a minha opinião... Quando não quiseres a minha opinião... Quando não quiseres... Não, não sou mal educada. Porque ninguém nunca chegou ao pé de mim e disse assim... Olha, Lia, eu não quero a tua opinião. Mas tu... A partir do momento que se estás a opinar... Deixas a tua opinião por não interessa. Porque eu estou aqui para opinar. Tu dás a tua opinião por não interessa. Se estás aqui para opinar, eu também estou aqui para opinar. Não, pronto. Se não queres ouvir a minha opinião... Se não queres ouvir a minha opinião... Não venhas para mal. Mas eu não estou a levar a mal. O problema aqui não é vocês a opinarem. Oh, tu não tem nada a ver com isso. O problema aqui não é vocês a opinarem. O problema aqui não é vocês a opinarem. Então, tu estás ali... É as outras pessoas quererem falar. Oh, nem era-se que tu que estavas a falar. Nem era-se que estavas a falar. Porquê que tens sentido a dizer? Já está bom! Calça a bota! Estou a meter no c... Pela mordação! E estás comigo na escola! Calça a bota! Meninas que à frente eu disse logo Olha, Narcisa, ela estava a falar Isto é uma falta de educação que faz interrompê-la E o que é que eu disse agora? Então porquê que é justo teres dito? Não está aqui ninguém, meu! Então explica-me uma coisa Porquê que é justo teres dito? Não está aí ninguém, meu! Porquê que é justo teres dito isso? E quando eu te digo a ti, quer dizer A Narcisa tinha de escalar, agora tu não te podes escalar Então eu estou lhe a dizer Sabes o que é que tu és hipócrita? Eu estou lhe a dizer Continuar Não, porque não está ali que estivesse ali alguém Que estivesse ali alguém eu estava calado Não, meu filho, isso eu não te vou dar a corda Porque senão a gente faz aqui Se estivesse ali alguém eu estava calado Agora eu não lhe posso dizer Mano, ganho-me a barriga, estou mais exposto E depois ela começou-se a levantar E veio para o pé de mim e começou a gritar ao pé de mim E ao pé de mim ninguém grita Sabes o que é que eu digo? Eu tenho princípios Se tu não os tens, a questão é tua Eu não tenho princípios, meu Eu não disse que não tens Agora se tu não os tens Se tu não os tens, a questão é tua Agora, os meus princípios são Quando alguém está...